Quem tem pendências no CPF, o cadastro de pessoa física, pode fazer a regularização pela internet nos canais virtuais da Receita Federal. O CPF é um documento que comanda toda a nossa vida, por isso é bom estar com ele em dia. Sem ele, o cidadão fica impedido, por exemplo, de abrir conta em banco, pedir um cartão de crédito ou até mesmo se matricular em uma universidade. A regularização do CPF via internet é de graça e está disponível para quem está com o documento suspenso e que não esteve obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física nos últimos cinco anos. É só entrar na página da Receita Federal e clicar na seção Meu CPF para resolver a pendência. Além do computador, o procedimento pode ser feito também pelo celular, por meio do aplicativo CPF digital. Se o CPF estiver regular, mas com dados incompletos ou incorretos, as informações podem ser prestadas no site da Receita Federal através do serviço Alterar CPF, onde haverá preenchimento de um formulário com seus dados.